E ainda falando em chuvas, o Alto Oeste e Potiguar vem sendo castigado com estragos causados pelas fortes chuvas na região, como é o caso da zona rural entre Severiano Melo e Apudi. A região oeste recebeu fortes chuvas no final de semana. Na zona rural entre as cidades de Apudi e Severiano Melo, muitos açudes vieram a romper, ocasionando prejuízos à população local. Como destaca o seu José, o açude dele foi o primeiro a romper nessa série de açudes que trouxe tantos prejuízos. A gente teve um prejuízo grande aqui do açude, que fazia que nem é o coração da fazenda aqui do terreno. E aqui desceu o torano aqui dos vizinhos, torou o açude de um bocado de gente, teve gente que perdeu plantação, outros perderam até animais que a água carregou. Foi um prejuízo muito grande aqui para a nossa população aqui de Severiano Melo e está descendo aí em busca de Apudi, né? Que desceu o torano aí uns poucos de açude aí para baixo. Esse açude aqui foi o pontapé inicial de todo o problema. Aqui arrombou essa parede e saiu levando em direção à cidade de Apudi. Aqui é Severiano Melo, o Boa Vista, o distrito de Boa Vista de Severiano Melo. E até chegar na comunidade de Melancias, cerca de cinco quilômetros daqui até lá, foi só destruição. Um dos agricultores que também teve prejuízos foi o seu Paulo. Ele conta que fez os cálculos e destaca o que foi perdido. Rapaz, aqui o prejuízo aqui essa noite é o trabalho de Deus. Primeiramente foi Deus que ajudou a gente, né? Mas o prejuízo hoje na propriedade aqui de Paulo Tereço hoje, o cabelo não faz mais do que vinte mil reais não, viu? Só que na propriedade. É o prejuízo de vinte mil, fora os meus vizinhos que foi lavar tudo, né? Seca, cano, projeto de irrigação, isso aqui foi tudo se bora. Mas vamos trabalhar e Deus da recuperação com custo de novo, né? Aqui na BR-405, no quilômetro oitenta e oito, foi o destino final das águas. Que neste açude conhecido por açude da curva, na entrada do distrito de Melancias, acabou transbordando. Devido ao grande volume de águas, acabou passando para esse lado, fazendo com que toda essa erosão fosse criada. O DENIT trabalha em regime de urgência, tanto na questão da sinalização para o SIGPAR, quanto também na recuperação deste ponto, que começa ainda hoje. Em nota, a Defesa Civil do município destacou que trabalha em conjunto a um gabinete de crise montado juntamente com o Corpo de Bombeiros do Estado e as Forças de Segurança, para que possam ser tomadas as medidas de emergência. Sim, sim.